Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite juntos aqui Quero já de antemão agradecer a todo mundo que tem participado dos vídeos Todo mundo que tem comentado, todo mundo que tem compartilhado os vídeos Gratidão total a todos vocês, tá? Lembrando a vocês que o nosso WhatsApp para contatos é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 O nosso tema é como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá? Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir como está o coração dessa pessoa em relação a você Opção 1, Santa Bárbara Opção 2, Nossa Senhora Aparecida Para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa ou está tendo Opção 3, São Sebastião Opção 4, Nossa Senhora Aparecida Para quem nunca teve nenhum tipo de relação, tá? Está conhecendo ou já conhece, mas não tem relação nenhuma Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão a todos vocês por mais um dia Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção 1, Santa Bárbara Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua realidade Faça uma tiragem com a sua energia Tá bom? Vem para o canal Enigma do Oriente Opção 1, Santa Bárbara Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Mentaliza a pessoa, que é muito importante a sua mentalização Vamos cortar E vamos dar início à nossa tiragem Eita, a carta está voando, hein? Vamos ver aqui, pessoal, como está o coração dessa pessoa em relação a você Deixa o seu like, compartilha o vídeo Se inscreva em nosso canal Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Lembrando que é para quem já teve relacionamento Ou ainda está tendo, tá? Eu explico muito bem para as pessoas entenderem Mesmo assim tem gente que não entende Mas está valendo Vamos acertar aqui Para quem escolheu a opção 1 da Santa Bárbara Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Pessoal, está tudo parado, né? A pessoa realmente é uma pessoa que está faltando clareza para ela Ela está indecisa com o que faz em relação a você É uma pessoa que hoje, hoje, ela não consegue se movimentar Por que isso? Porque essa pessoa está passando num momento de sacrifício da vida dela Num momento onde ela tem que tomar decisões E realmente hoje, hoje ela não sabe o que fazer Mas essa energia, ela sim está mudando Por quê? Ela está tendo entendimento que é necessário mudar De visão, para sair desse sofrimento Dessa situação que não está boa para ela E assim ela vai fazer Eu vejo ela tendo que fazer duas escolhas, pessoal Ela tem que escolher entre duas pessoas, duas situações Tem que ser feita uma escolha aqui, tá? Para que essa pessoa hoje mude a vida dela Ela tem que fazer escolhas E sim, vejo sim ela fazendo escolhas aí, tá? Para quem está separado Eu vejo essa pessoa querendo ter uma segunda chance com você, sim Ela fazendo a escolha para ter uma segunda chance com você É como se você tivesse dado um intimato a essa pessoa Onde ela tem que sair de uma situação para te assumir É uma possibilidade, são muitas pessoas A outra possibilidade é que para ficar com você Ela tem que viajar, morar em outro lugar Que ela tem que largar alguma coisa É mais ou menos isso a escolha que ela tem que fazer E ela já está disposta a fazer essa escolha Tanto que eu vejo aqui a carta dizendo que vocês vão ter felicidades E os planos que estão sendo feitos terão êxito Que vão ter vitórias, tá? E com isso vem uma harmonia entre vocês Para quem está separado, essa pessoa pensa assim E agir, para acabar sim com essa separação E sim, para que vocês possam ficar juntos Essa pessoa entende aqui que Para sair da tristeza, para sair dessa dificuldade Só depende um único e exclusivamente dela Das vontades dela Por quê? Como eu falei Muitos aqui já deram intimado para essa pessoa Se quiser ter uma família Ela vai ter que fazer a escolha dela E vejo ela fazendo Vejo vocês concretizando o sonho Tendo a oportunidade de construir uma família junto E ter uma nova chance no amor E muitos aqui se casando Tendo um relacionamento sério com essa pessoa novamente Vejo aqui que essa pessoa não demora a tomar essa decisão Eu vejo ela trazendo essa notícia para você Que vai trazer um reviravolta Vai oferecer uma estabilidade De novo, fala que são coisas que estão sendo planejadas Para vocês fazerem juntos Realmente a pessoa quer alcançar o objetivo dela E você é o objetivo dela Por você o coração dela vibra com mais força Tem mais apego a você Por isso que ela realmente está mudando o ponto de vista dela Para que ela possa solucionar Sanar essa situação E vejo aqui um período onde essa pessoa Ela vai se separar de uma situação Para poder vir para você É uma das escolhas, sim Tem a ver com uma outra pessoa Tem a ver com uma separação E essa pessoa, sim, vai fazer Para você que está junto com esse ser humano Com essa pessoa Essa pessoa está meio esquisita Meio fria com você Porque está passando por problemas particulares Que ela não quer te envolver São problemas que estão sacrificando ela Só que isso, sim, atrapalha um pouco o relacionamento Porque você acha que é com você Mas não é Não precise ficar desconfiada Nem desconfiado Deixe essa pessoa em paz no cantinho dela Que não tem nada a ver com você Eu vejo que para quem está junto Logo, logo A harmonia vai prevalecer Os planos que vocês estavam fazendo Para alguma situação Vão voltar Vai vir momentos felizes Vai vir celebração Seu relacionamento está, sim Passando por um período Meio frio Mas não tem nada a ver com você Não tem nada a ver com uma outra pessoa Essa pessoa não te trai, não A pessoa realmente está bem com você Veja aqui que apenas essa pessoa está te poupando De algumas outras situações Que não vai mudar em nada Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem você Como a pessoa número um da família dela Sabe da sua necessidade Te ama Quer ficar mais tempo nesse relacionamento A pessoa gosta de você E você aí com caramiolas na cabeça Pode tirar porque essa pessoa aqui Tem muito apego a você Essa pessoa não consegue te esquecer Não consegue te largar Até porque você trouxe base Para a vida dessa pessoa E essa pessoa tem muita gratidão por isso Então para você que está junto Ou junta Tire esse fantasma da sua mente Essa pessoa não tem ninguém Essa pessoa tem só você Claro que é uma tiragem Para várias energias Portanto Se não combinou com a sua Faça uma consulta particular Para você ter Uma consulta Apenas com a sua energia Tá bom? Deixe o seu nome aqui Na sexta de orações Aqui para a nossa Para a nossa querida Santa Bárbara Tá bom? Coloque os seus objetivos Coloque o nome das pessoas Que você gosta Coloque as suas afirmações Para que sim Santa Bárbara te ajude A atingir o seu objetivo Que você tanto quer Tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente Quero mandar alô Para todo mundo Que faz desse canal Um verdadeiro sucesso Todo mundo Que está sempre aqui Ajudando a gente Com o nosso canal Enigma do Oriente E por isso Que eu mando alô mesmo Eu mando alô Para todo mundo aqui Porque não custa nada Quero mandar alô Para o pessoal de Porto Velho Manaus Reio Branco Campo Grande Macapá Brasília Boa Vista Cuiabá Palmas São Paulo Teresina Teresina Rio de Janeiro Belém Goiás Salvador Florianópolis São Luís Maceió Porto Alegre Curitiba Belo Horizonte Todo mundo aqui Gente No canal Enigma do Oriente Alô Salvador Alô Bahia Alô Pernambuco Vamos para a opção 2 Nossa Senhora de Fátima Mentaliza a sua vida Traz a sua energia Aqui para a opção número 2 Como está o coração Dessa pessoa Para você que ama E acredita na Nossa Senhora de Fátima Coloque amém nos comentários Coloque os seus objetivos Coloque o seu nome Na corrente de oração Todo mundo que coloca o nome Participa da corrente de oração Tá pessoal Eu particularmente Eu amo Eu a amo Eu amo Nossa Senhora de Fátima Viva Nossa Senhora de Fátima Pessoal Vamos ver aqui Como anda o coração da pessoa Que você vai trazer para a mesa de jogo Lembrando pessoal Aqui é para quem já teve relacionamento Ou está tendo relacionamento com essa pessoa Ok Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva E vamos que vamos para mais uma tiragem maravilhosa Um ótimo dia para todo mundo Uma ótima noite Uma ótima tarde Independente da hora que você está vendo esse vídeo Vamos lá Vamos dar prosseguimento Para você que escolheu a opção aqui Da Nossa Senhora de Fátima Opção número 2 Como está o coração dessa pessoa Em relação a você No coração Essa pessoa tem um amor por você Muito grande Essa pessoa aqui É uma pessoa que Ela É apaixonada por você Tem amor Tem muito sentimento É uma pessoa sonhadora É uma pessoa que necessita de mudança Na vida dela E a pessoa entende que você é uma pessoa especial para ela A pessoa não consegue te esquecer É uma pessoa que quando pensa em você Ela pensa com muitos sentimentos E cria a possibilidade Na mente dela de ter você novamente A pessoa não vai desistir de você Pode passar o tempo que for Mas a pessoa entende que você é o melhor caminho para ela Essa pessoa sente muito a sua falta Essa pessoa pensa demais em você E ela acredita muito E ela acredita muito Muito que está no caminho correto Para ter você um dia O que essa pessoa deseja ter de você? Um relacionamento A volta de um casamento Uma reconciliação Essa pessoa tem amor por você Tem sentimentos Aí muitos vão falar Ah, mas me traiu Eu fiz isso Eu não estou falando Eu não estou falando o que a pessoa fez Estou falando o que ela sente E no coração dela O que ela sente é isso Sente um sentimento Bem profundo por você Tem desejo Não te esquece A pessoa tem um sentimento Verdadeiro por você O sentimento verdadeiro Ela tem Dependente do que ela tenha feito com você Ela tem um sentimento de amor verdadeiro por você Veja que essa pessoa aqui Tem a vontade De ter com você uma plenitude De ter uma realização Qual é a realização? Uma reconciliação Com isso Ela acredita que ela teria um sucesso na vida dela Se ela voltasse para os teus caminhos Por quê? Essa pessoa entende que vocês têm uma conexão de pensamentos Que vocês estão ligados Entendeu? E essa pessoa acredita muito A pessoa acredita muito como Que você está no caminho dela Ela acredita muito em ter uma nova oportunidade com você Tá? E ela acredita que o amor dela é tão forte Que ela tem capacidade de resolver qualquer tipo de problema ao seu lado É uma pessoa que o desejo dela No coração dela Ela sente vontade De voltar para você E trazer uma estabilidade Trazer uma segurança Trazer uma harmonia entre vocês Para que vocês possam se viver em bons momentos E terem uma reconciliação Essa pessoa sonha em viver isso com você ainda Tá? A pessoa deseja muito Por quê? Porque essa pessoa sabe Que ela precisa trazer uma mudança Para tirar essa energia de arrependimento Que ela tem De ter saído da sua vida Porque sim Essa pessoa tem o arrependimento De ter saído dos seus caminhos Por isso que ela quer voltar Ela quer voltar com amor Ela quer voltar Oferecendo uma estabilidade Ela quer voltar Porque tem sentimento Sim Também porque Bateu a cara na porta lá Né bebê? Não deu certo lá na situação Ela quer voltar Só que volta mais apaixonada E sabendo mais Os seus valores Por quê? Depois que vocês terminaram E se afastaram Essa pessoa não conseguiu ser feliz Ela teve momentos de felicidade E agora sim Ela sabe Tem a certeza Que é Você traz felicidade para ela Você é o ponto de equilíbrio Tá? Você é É a pessoa que Ela deve ficar perto Deve ter ela ao lado É isso que ela quer E infelizmente As pessoas só dão valor Quando perdem Mas sim Essa pessoa volta nos seus caminhos Volta para você ter uma conversa com ela Volta para ter É Para vir falar com você Algumas coisas Que é necessário Ela se abrir Ela vai tomar essa atitude Está vibrando no coração dela Está com muita clareza E vejo vitórias O que que significa vitórias? Ela conseguindo vitórias No êxito dela De ter essa conversa com você Para que daí sim Vocês possam pensar Se vocês vão se acertar ou não Para quem está com essa pessoa Se a pessoa te ama Se a pessoa gosta de você A pessoa te acha uma pessoa surpreendente Uma pessoa atenciosa Maravilhosa Carinhosa A pessoa é feliz com você É feliz ao seu lado Essa pessoa entende Que vai vir melhores momentos para vocês Desfrutarem desse amor gostoso Que vocês têm Essa pessoa acredita Que casou com a pessoa certa Que você é a pessoa Ideal para a vida dela Casado Morado junto Morando junto Não importa A pessoa tem você Como uma pessoa boa Como uma pessoa certa Que ela escolheu para a vida dela A carta do mundo Fala da conexão Que vocês têm De vidas passadas Vocês se completam realmente Essa pessoa Ela vai entrar numa harmonia Melhor com você Eu vejo você construindo E tendo estabilidade Ainda maior com essa pessoa Vejo que essa pessoa Sabe que às vezes Não te trata tão bem Como você merece Por isso eu vejo ela Corrigindo alguns defeitinhos Delas aí Mas ela vai sempre Te ofertar amor Porque você é a pessoa Que mexe sim Com o coração dela Que você faz bem para ela E essa pessoa Realmente está muito feliz E ela sabe que você É uma pessoa Que ela pode confiar Você é uma pessoa Única na vida Dessa pessoa Para quem está juntos Bom Esse foi o recado Da Nossa Senhora de Fátima Se você ama A Nossa Senhora de Fátima Coloque nos comentários Coloque o nome das pessoas Que você gosta Coloque o nome das pessoas Que você quer Que elas consigam Os seus objetivos também Assim como você Tá bom Essa foi a tiragem Da Nossa Senhora de Fátima Tá bom Lembrando a vocês Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho É especialidade Na área amorosa Quero mandar alô Também para o pessoal De Belo Horizonte Fortaleza Recife João Pessoa Aracaju Natal Vitória Todo mundo ligado No canal Enigma do Oriente Niterói São Gonçalo Itaboraí Maricá Cabo Frio Búzios Sequarema Todo mundo ligado No canal Enigma do Oriente A galera do Rio de Janeiro Em peso Bom Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está aí Na descrição do vídeo Ou na tela Opção 3 São Sebastião Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação a você Essa pessoa que você gosta Essa pessoa que você está conhecendo Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação a você Mentaliza Mentaliza essa pessoa Por favor Traz energia Dessa pessoa Para cá Eu sou Igor Silva E esse é o canal Da Coruja Enigma do Oriente Vamos lá pessoal Quem tem escolhido Opção 3 São Sebastião Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação a você Mentaliza aí Por favor Traz essa energia Dessa pessoa Para cá Compartilhe esse vídeo Marque os seus amigos Venha fazer parte Do canal Enigma do Oriente Para você Que escolheu Aqui a opção 3 São Sebastião Como anda o coração Dessa pessoa Que você está conhecendo Que você está Interessada Ou interessada Essa pessoa Por muito tempo Ela vem carregando O mundo nas costas Essa pessoa Não conseguia Confiar em ninguém A pessoa Teve muitas perdas Muitos enganos Na vida dela Só que hoje Essa pessoa está Com uma energia De mudança Por quê? Porque você Está proporcionando Isso a esse ser humano Com isso Essa pessoa Está apaixonada Por você Por quê? As feridas No coração Que ela tem Você está ajudando Ela a cicatrizar Como você está ajudando Você está mostrando Para ela Que vale a pena Amar e ser amada Vale a pena Ter alegria Na vida E essa pessoa Já está envolvida Com você Essa pessoa Ela entende Que ela vai ter sucesso Ao seu lado Eu vejo Início aqui De relacionamento Estabilidade E superação Trazendo uma transformação Onde o amor Vai florescer Vejo que vocês estão No começo Vocês estão se conhecendo E isso está deixando Essa pessoa Cada vez mais alegre Cada vez Com mais planos Em relação a você Essa pessoa Está muito interessada Em você Está realmente Está realmente Pensando Em deixar fluir Toda essa energia Maravilhosa Que tem acontecido Entre vocês E vejo tudo Tendo uma velocidade Muito grande Uma rapidez De evolução Muito grande Eu vejo sucesso Eu vejo Que essa pessoa Entende Por você Nesse atual momento Por quê? Porque essa pessoa E você Tem um relacionamento De outras vidas Sim, tá? Por isso Essa necessidade De estar juntos Por isso Essa saudade Tão grande Quando vocês Não estão perto É uma pessoa Honesta A pessoa Não tem dúvidas Do que você sente A pessoa Acredita em você E confia em você E vejo ela Tomando algum tipo De decisão Movida Por toda essa vontade Que ela tem De estar perto de você Eu vejo Essa pessoa Se envolvendo cada vez mais Com muita convicção Com muita atração física Ela entende Que vocês Vão ter Um relacionamento Essa pessoa Entende Que vai te conquistar No coração dela Ela já celebra Esse relacionamento Que ela acredita Que vai ter com você Vejo ela fazendo Planos E vocês Vivenciando Momentos felizes Onde muitas alegrias Com muitas harmonias Vocês vão ter juntos Tá bom? Essa pessoa aqui É o amor Que você tanto esperava O recado É bem claro Para você Essa pessoa aqui É a pessoa Que você esperava Para a sua vida É o seu novo amor Claro Se assim você quiser Essa pessoa aqui É uma pessoa Que tem um fogo Um desejo Por você Tem um tesão Muito grande Por isso Por isso Eu vejo ela Agindo com rapidez Para não perder Essa oportunidade Ela entende Que ela encontrou O amor E você sim É o amor dela E ela aguarda Assim que você Corresponda Tudo isso Que ela sente E deseja ter Também 7037548 Promoção de 5 perguntas Onde eu respondo Via gravação Realizar A pessoa Que você está Conhecendo Você quer saber Como está O coração Dessa pessoa Hoje Em relação A você Traz a energia Dessa pessoa Para cá Você está No canal Enigma do Oriente O canal Da coruja Vamos ver Pessoal Como está O coração Dessa pessoa Viva Nossa Senhora Aparecida Eita Mas tem Relacionamento Aqui Eita Delícia Eu não escolhi Nenhuma opção Hoje Meu Deus do céu Estou precisando Escolher a opção Canal Enigma Do Oriente É o canal Da coruja Eita Mas está Bom demais Isso aqui Vamos lá Então pessoal Opção 4 Nossa Senhora Aparecida Como está O coração Dessa pessoa Em relação A você Querendo Relacionamento Querendo amor Querendo você Querendo iniciar Uma paixão Com muito desejo Que isso Uma grande oportunidade Vai acontecer Entre vocês Relacionamento sério Com essa pessoa Essa pessoa Tem muito sentimento É uma pessoa Leal a você Eu vejo felicidade Sentimento poderoso Eu vejo você Com tudo Em relação A essa pessoa Essa pessoa Chegou na sua vida E não chegou De brincadeira Chegou para trazer Um reviravolta Chegou para sacudir O seu mundo Você que achava Que não dava certo Com ninguém Estava chorando Por alguém Que saiu da sua vida Acabou Essa pessoa Chegou e falou Deixa comigo Que eu resolvo Essa pessoa Te quer Quer um relacionamento Sério Muitos vão morar Juntos aqui Essa pessoa É uma pessoa Que vai trazer Uma estabilidade Para a sua vida Muito grande Vai trazer Uma harmonia Vai trazer Boos momentos Vai te tratar Como você merece Ser tratada Ou tratado Muito desejo Muito tesão Muita convicção Do que ela quer A pessoa sabe O que ela quer Sabe o que ela deseja E você sim É a pessoa Que mexe Com o coração Desse ser humano Essa pessoa É uma pessoa Muito honesta É uma pessoa Muito equilibrada Ela está tomando As decisões dela Com bastante lógica Com bastante honestidade Sabe tudo o que quer E essa pessoa Vai sim Te fazer feliz Ela vem Te demonstrando E falando Que quer um relacionamento Com você Dois de copas Fala gente De compromisso Fala de amor Verdadeiro Fala de felicidade Fala de encontros Você encontrou A pessoa Que vai te dar amor Felicidade E vai te ajudar A conseguir seus objetivos Essa pessoa Que tem muita paixão Está totalmente Envolvida por você Vai lutar por você Vai ficar com você Não quer sair Não quer largar você Essa amizade Vai virar amor Quase eu canto aqui Meu Deus Que legal Gente Eu gosto muito Quando sai uma tiragem Positiva dessa maneira Por quê? O amor é o sentimento Mais nobre que existe Na minha opinião Eu acho que todo mundo Deveria amar Quanto mais amor A gente tem Melhor fica a vida Entendeu? Ainda mais quando a gente Vive num mundo De total desamor Onde as pessoas Só pensam em si Viva a Nossa Senhora Aparecida Deixe o seu nome Deixe o seu like Também Participe do canal Coloque o seu nome Ali nos comentários Para a sexta De oração Da Nossa Senhora Aparecida Um beijo grande Para vocês Vocês estão no canal Da Coruja Enigma do Oriente Beijo... Parabéns